Ele vem de Glock Eu fico apaixonada Eu pirei no porte Do bandido da quebrada Envolvido tralha Quer me ter pelada Vai balançando o pentão Enquanto eu jogo na tua Ele vem de Glock Eu fico apaixonada Eu pirei no porte Do bandido da quebrada Envolvido tralha Quer me ter pelada Vai balançando o pentão Enquanto eu jogo na tua cara Não era você que eu tava louco pra fuder Não era você que eu tava louco pra fuder Olho pra cara do tralha Tô cheia de mal e eu tô com tesão Olho pra trás, mando beijo Se fizer direito eu dou condição Vai, vai me arrasta pra treta Bota na minha buceta Vai, vai me arrasta pra treta Bota na, bota Vai me arrasta pra treta Bota na minha buceta Vai, vai me arrasta pra treta Vai, vai Ele vem de Glock Eu fico apaixonada Eu pirei no porte Do bandido da quebrada Envolvido tralha Quer me ter pelada Vai balançando o pentão Enquanto eu jogo na tua cara Eu fico apaixonada Eu pirei no porte Do bandido da quebrada Envolvido tralha Quer me ter pelada Vai balançando o pentão Enquanto eu jogo na tua cara Não era você que eu tava louco pra fuder Não era você que eu tava louco pra fuder Olho pra cara do tralha Tô cheia de mal Eu tô com tesão Olho pra trás, mando beijo Se fizer direito eu dou condição Vai, vai me arrasta pra treta Bota na minha buceta Vai, vai me arrasta pra treta Bota na Bota Vai me arrasta pra treta Bota na minha buceta Vai, vai me arrasta pra treta Vai Vai, vai me arrasta pra treta Bye Bye Boa, boa, boa.